Fiz essa canção pra tentar te ensinar Que a vida é uma roda gigante Foi num instante, eu nem vi passar E a barriga da mamãe ficou tão grande Parece até que foi ontem, hoje só Mas sem saber o que fazer E eu mal sabia que a vida começaria Só quando ela trouxesse você Fiquei assustado, não dá pra negar Logo agora que eu não tô trabalhando Falei pra sua mãe que ia cantar Só que meu sonho ainda não tá virando Mas por você decidir não parar E até lá vamos se adaptando Se daqui pro fim do ano virar Se não virar, nós bolamos outro plano Agora há pouco sua mãe me ligou Não atendi porque eu tava gravando Sei que pra ela é difícil lidar Sei que tô longe, mas já tô voltando Eu não tenho fé que o tempo ruim vai passar Se não passar eu vou ser seu abrigo Não vejo a hora de te ver chegar Será que você se parece comigo? Filha, fiz essa aqui pra você E quando você nasceu, papai te ensina a cantar A vida não é fácil de entender Mas saiba aqui pra você, eu mando ela facilitar Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar Segura meu choro quando você chorar E aí se alguém querer mexer contigo, comigo primeiro vai ter que lidar Fala pra mim que homem que não chora Fala pra mim que homem que não chora Só de pensar que vai chegar a hora Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Vou te secado e já tem que ir embora Filha, fiz essa aqui pra você E quando você nasceu, papai te ensina a cantar A vida não é fácil de entender Mas saiba aqui pra você, eu mando ela facilitar Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar Segura meu choro quando você chorar E aí se alguém querer mexer contigo, comigo antes vai ter que lidar Fala pra mim que homem que não chora Só de pensar que vai chegar a hora Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te secado e já tem que ir embora Filha, fiz essa aqui pra você E quando você nasceu, papai te ensina a cantar Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um dia eu te deixo na frente da escola Um